A palavra existência significa literalmente destacar-se. Existência é o que generalizamos como sendo vida. Quando dizemos, bem, isso é a vida, ou a vida é boa, ou a vida dói, ou a vida é difícil, ou ainda, a vida é dura, enfim, todas as generalizações que fazemos sobre a vida, isso é realmente o que a existência é. Ela se destaca ou surge do próprio ser, emerge do ser, e nós sabemos. Somos a vida, a existência, os seres existentes, as coisas existentes, as coisas sensíveis que emergem do ser. Somos criados, emergimos. E à medida que emergimos, à medida que crescemos, à medida que nos desenvolvemos, nos tornamos mais conscientes de nós mesmos. De onde viemos, ou de onde estamos emergindo e para o que estamos retornando, ou a que nos sentimos ligados. Não é apenas um problema matemático ou uma questão filosófica, é uma jornada existencial que leva tempo e na qual vamos mudando. Até mesmo nossos erros são incorporados à jornada. Nada é desperdiçado. Nós somos quem somos. Não posso dizer que deveria ter sido outra pessoa. Eu sou quem eu sou. E esta existência, esta vida, está cheia de contradições e paradoxos, altos e baixos, vida e morte, tristeza e alegria, medo e celebração, medo da incompetência. É muito variável e, claro, imprevisível. É incerta, radicalmente incerta. Mas neste processo de existência, de vida, de crescimento, de consciência crescente, percebemos, nos tornamos conscientes. Autoconscientes de que estamos emergindo, estamos aparecendo. Estamos começando a nos conhecer, a nos destacar. Comunidade Mundial para Meditação Cristã do Brasil 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 Comunidade Mundial para Meditação Cristã do Brasil